Oi, tudo bom com vocês? Put your head on my shoulder Bom gente, o vídeo de hoje eu vim aqui trazer um vídeo que muita gente pede Esse ano nem tanto, né? Por causa da pandemia e tudo Mas sempre tem gente pedindo que é o que? Material escolar, né gente? Material escolar é uma coisa que todo mundo pede, todo mundo gosta de ver Eu amo ver vídeo de material escolar, eu amo essas coisinhas de papelaria, sabe? E acabo comprando essas coisas Só que o que acontece, ano passado, 2020, eu não gravei vídeo de material escolar Porque eu não comprei praticamente nada E esse ano eu também não comprei nada Pra não falar que eu não comprei, eu comprei duas coisas que eu vou mostrar pra vocês Mas eu acho que eu tava prevendo já que não ia ter aula praticamente, entendeu? E gente, juro, eu não gravei vídeo de material escolar Tem de 2018, tem de 2019, de 2020 não tem E esse aqui vai ser um de 2020 praticamente com 2021 Que é o mesmo material Bom, esse ano de 2021 eu estou indo para o terceirão, gente Graças a Deus, estou já no terceiro ano Que eu não aguento mais Ouvi a palavra escola Você me fala escola, dá vontade de pegar uma faca assim, ó Sabe? Que eu não aguento mais ouvir esse nome Mas enfim, vou mostrar pra vocês meu material Que não é nada demais, tá gente? Como eu falei, eu não comprei muita coisa aí não Porque, sabe, gente? Terceiro ano, não tem muito o que comprar Eu já tive aquela fase que eu gostava muito de papelaria Tipo, 2018, 2019 Eu já fiz um vídeo aqui no canal de comprinhas de papelaria Que eu gastei tipo 400 reais Com um monte de coisa Que inclusive tá nesse vídeo aqui que eu vou mostrar pra vocês Que eu tenho até hoje Mas enfim, esse ano assim Tipo, 2020, 2021 Eu tava meio nem aí, sabe? Pra material escolar Eu amo coisa de papelaria Só que eu não queria comprar Sabe? Eu já tô com essa, sabe? Mão de vaca assim Que eu não queria comprar coisa Enfim, vamos começar o vídeo sem mais enrolação Tudo nesse vídeo aqui, gente Tá sendo reutilizado do ano de 2020 Que não foi usado, entendeu? Porque eu comprei algumas coisinhas mínimas Tipo, caderno, caneta, lápis, borracha Não usei bosta nenhuma, entendeu? Então eu vou mostrar esse vídeo aqui pra vocês Já foi até bom que eu não gravei material escolar em 2020 Porque aí vocês não iam assistir esse vídeo Que é o mesmo material Vou começar com o caderno Eu comprei, ano passado Dois cadernos de 20 matérias Que eu consegui me organizar muito bem Até os dois meses de aula, né? Que a gente teve Funcionou muito bem Eu vou mostrar pra vocês Eu comprei esse daqui Que é de sereia Gente, eu acho sereia uma coisa tão linda Sabe? É tão bonitinho De 20 matérias Ele por dentro Ai, gente, que saudade de fazer isso Parece que eu tô em 2018 Por dentro ele é assim Tem até uns papéis aqui Tipo, de 2020 ainda Sabe? Quando teve os dois meses de aula Vai ter os adesivos Que eu não vou dar pra ninguém nunca Vai ficar aqui pra sempre E o negócio de pôr dados aqui, né? Acho que eu nem mostrei direito Mas tudo bem E a folha dele, gente É bem básica Eu não gosto daqueles cadernos Com a folha Tipo, metade da folha Que é um desenho, entendeu? Ele é bem básico Tem um coisinho aqui Tem uns nada aqui Bem básico Eu gosto de folha assim Porque eu decoro Eu faço lá minhas maracutaia E aí eu que decoro, entendeu? Pra vocês terem noção De como eu consegui me organizar Super com esses cadernos Tipo, deixando um tanto bom De matéria Pra cada matéria Tipo, um tanto bom de folha Sobrou ainda, gente Isso aqui Nesse caderno aqui Sobrou praticamente Um caderno inteiro, entendeu? Então se caso acabar a matéria De outro caderno Tipo, acabou de matemática Acabou de português Eu não vou precisar comprar outro Pra levar, tipo, três cadernos Eu só vou vir aqui E acrescentar mais um post-it, entendeu? E o próximo caderno E o último É esse aqui de preguiça, gente Que é meu favorito Eu amo sereia também Mas esse aqui, cara É tão bonitinho Acho que eu me identifiquei com ele Sabe? Por que será? Eu achei tão lindo Engraçado que tá escrito aqui Apenas faça Com uma preguiça Apenas faça Enfim De 20 matérias também Esse daqui Todas estão usadas Tá vendo? Esse aqui tem matemática Se não me engano Aquele ali é português Eu nem lembro que matéria tem Mas esse aqui São matérias tipo assim Esse aqui A primeira é matemática Eu deixei bastante matéria Pra matemática Acho que eu deixei umas cinco Matemática Física Química Ciências Que no caso é biologia Mas eu gosto de falar ciências Acho mais legal E no outro tá português História Geografia Inglês E educação física Eu acho que é isso Mas enfim Ah, gente E por dentro ele é igual É a mesma coisa Eles são da mesma linha Assim, sabe? Então é a mesma coisa Por isso que eu não mostrei Porque é igual Agora Uma das únicas coisas Que eu comprei Que eu nem vou usar Pra escola Mas faz parte De material escolar Então eu vou mostrar pra vocês É essa agendinha aqui Que assim, gente Eu prefiro muito mais Me organizar por uma agenda Do que por celular Entendeu? Porque celular Se tocar um alarme Ai, gravar vídeo E tal hora Eu vou simplesmente Desligar o alarme E não vou fazer Entendeu? Na agenda Eu fico com aquela coisa Tipo, eu tenho que fazer Pra ela ficar toda bonitinha Arriscada Entendeu? Então eu prefiro deixar na agenda Aí ela é assim Ela é bem simples Ela só tem isso aqui assim Eu paguei 8 reais nela Ela só é assim E não tem nada Tipo, as folhas É tudo lisa Aqui tá 2021 Né? Que eu fiz umas coisas Super bonitas E aqui eu me organizo assim Tipo, eu vou colocando a data E o que eu tenho pra fazer Aí o que eu fiz Eu risco E o que eu não fiz Eu finjo o que fiz E é isso Segue a vida, né? Agora a gente vai pra estojo E pra coisas que vai no estojo Né? Caneta, lápis, borracha Que é a minha parte favorita Gente, eu amo Comprar caneta colorida Marca texto Amo, amo, amo Pra mim nunca é exagero Eu posso ter 509 canetas Eu vou amar e vou saber Cada uma quando faltar E não sei o que Eu amo O meu estojo é o mesmo ano passado também Não comprei outro E não vou comprar É esse aqui de melancia Gente, eu tô super criança, né? Com meu material escolar Um caderno de preguiça De sereia Uma agenda de sorvete E um estojo de melancia Ele tá bem sujo por dentro Mas aí é só limpar, né? E no caso eu não vou limpar Só tô falando aqui pra vocês Pra vocês acharem que eu vou limpar Mas eu não vou Vai ficar assim, né? É bem espaçoso, gente Ele é muito, muito grande Esse estojo Cabe muita coisa Antes, quando era tipo No quinto ano Gente, eu usava um estojo Desse tamanho assim Era um estojo com várias repartições Aí uma ficava caneta Uma lápis Uma borracha Agora eu misturo tudo aqui E dane-se Lápis de escrever Que eu prefiro muito mais Do que a lapiseira Não me dou bem com lapiseira Eu prefiro muito mais lápis Eu tenho esses daqui Que eu comprei ano passado também Eles estão um pouquinho usados, entendeu? Eu usei pouquíssimas vezes Pra pouquíssimas coisas Mas tipo, gente Tá inteiro, entendeu? Eles são bem bonitinhos Decorados Parece que eu vou pro quinto ano Como eu falei Olha o lápis Que eu vou chegar no terceiro ano Gente Esses três lápis aqui Eu acho que dá Porque eu nem faço lição, gente Então eu acho que dá, né? Pra usar no terceiro ano De borracha Essas duas também Que eu comprei ano passado E não usei Aqui em casa, gente Eu tenho muita, muita borracha Então essas daqui Eu nem usei, ó Tá novinha da fábrica Stel Talvez eu nem usei também Porque eu só acerto, né? Não precisa pagar nada E aí a outra coisa Que eu comprei esse ano Foi a única coisa Que eu comprei também Depois da agenda Foi essas duas canetas pretas Porque eu só tenho caneta colorida Aqui em casa Eu fui olhar meu material E falei, gente Eu vou escrever com o quê? Com a caneta pink? Não dá, né? Eu só tinha caneta colorida Então eu comprei essas duas pretas Da Compactor Que é a minha favorita Eu amo a pontinha delas É muito boa Acho que eu paguei um real Um e cinquenta Cada uma, não sei É a única coisa que eu comprei também Isso aqui é a agenda Um apontador também da Faber-Castell Que eu tenho esse apontador aqui, gente Há mil anos Acho que desde o ano Eu tenho esse apontador aqui Que ele tá bem sujo, tá vendo? Mas ele ainda tá muito bom Tá? Apontador da Faber-Castell Esse aqui é o melhor Eu não vou comprar aqueles apontador lá, sabe? Que é tipo da Minnie Essas coisas que eu comprava no quinto ano Que é uma bosta, gente Não aponta nada aquela merda É horrível Compre esse aqui basicão Perfeito A Bianca de 2015 chora ver esse vídeo, gente Chora Porque eu só comprava besteira de material De caneta colorida Que é uma coisa assim que eu amo Eu tenho essas aqui Da Faber-Castell Que eu também comprei no passado No comecinho do ano E quase não usei Eu uso elas assim no meu dia a dia, né? Pra usar na minha agenda e tal Mas pra escola eu praticamente não usei Essas cinco cores aqui Eu não gostava muito de caneta colorida Da Faber-Castell Eu tinha um certo preconceito Mas aí quando eu comprei Eu comecei a custar É muito boa E também tenho caneta colorida Da Stabilo Esse kit meu aqui Ele era maior Só que eu acabei perdendo algumas E algumas também pararam de funcionar Porque faz tempo que eu tenho esse kit Acho que eu comprei esse aqui em 2018 Num vídeo de comprinhas Eu vou deixar aqui nos cards A gente é bem antigo Mas eu vou deixar aqui pra quem quiser ver Então tipo Eu perdi algumas já Mas esse aqui Eu nem levo pra escola Já pra não perder na escola Se eu perder em casa Tudo bem A culpa é minha Se eu perder na escola Eu vou achar que alguém me roubou Então prefiro deixar em casa Entendeu? De marca-texto Eu tenho esse kitzinho aqui Que tá faltando verde Que eu não faço ideia De onde foi parar esse marca-texto Mas ele era feio mesmo Ele era um verde muito feio Então não faz tanta diferença Esse kitzinho aqui de marca-texto Gente, tá tudo sujo Mas eu juro que eu vou limpar Isso aqui eu vou limpar mesmo Isso aqui eu juro Não vai ser igual o estojo Que eu tô falando que eu vou limpar E de marca-texto Eu também tenho esses aqui Da Stabilo Que é desde aquele vídeo lá De comprinhas de papelaria Ainda estão aqui inteiros Só bem sujos Mas isso aqui, gente Passa um paninho com álcool Rapidinho sai, entendeu? Gente, bem básico, entendeu? Super básico Pra quem vai pro terceiro ano A última coisa que eu vou mostrar A gente é a mochila Não é a mochila nova Eu não vou comprar a mochila Porque assim Essa aqui dá pra levar Então vai ser essa Entendeu? É meu último ano mesmo Normalmente a gente comprava a mochila Pra durar tipo 3 anos Mas é meu último ano Então vai ser essa daqui mesmo Que essa mochila aqui Que todo lugar que eu vou Eu tô com essa mochila Qualquer lugar mesmo Se eu vou pro meu pai Se eu vou pro meu namorado Se eu vou pro trabalho Essa mochila aqui que eu levo Entendeu? Enfim Ela é assim, bem basiquinha Tem esses dois bolsinhos Só tenho esse bolso aqui principal Isso aqui Assim é minha bolsa Tô sem paciência pra mostrar ela Porque é uma bolsa básica E aí? Então gente Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no meu canal Se não for inscrito Compartilha o vídeo Me segue lá no meu Instagram É isso gente Um beijo e tchau